Ah, deixa o body rolar, só com as braba do Diogo Gomes, não tem jeito É fuga na zona de casa, rola cada toda, quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com minha sombra de braça, então é te alunar do carro É fuga na zona de casa, rola cada toda, quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com minha sombra de braça, então é te alunar do carro As menina da quebrada, de ponta a ponta, a galera massa Bafaro lança, na onda da bala, quando balança, entrega a jaca Se rase mamar, balança e vai fora, bafaro e mama, de chava e bola Maralho transa, tem clube do verde, balado e pão Está sem de um duvete da mariguana Esse é o Diogo Gomes, o astro do momento É fuga na zona de casa, rola cada toda, quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com minha sombra de braça, então é te alunar do carro É fuga na zona de casa, rola cada toda, quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com minha sombra de braça, então é te alunar do carro As menina da quebrada, de ponta a ponta, a galera massa Bafaro lança, na onda da bala, quando balança Se rase mamar, balança e vai fora, bafaro e mama, de chava e bola Maralho transa, tem clube do verde, balada e pão Está sem de um duvete da mariguana Esse é o Death Shake, o astro do momento Amigo dele é Marley, é gostoso E ele vai estar quebrando tudo no baileu Como de costume, né?